Putz, eu tô na Amazônia. Eu tô na Amazônia. Que vista linda. Nós estamos prestes a embarcar na maior aventura de todos os tempos com pessoas da terceira idade, com pessoas não da terceira idade. O animais silvestre, que é essa mula que tá filmando. Putz! Vem aí, a exibição de uma das aventuras mais épicas de todos os tempos contando com a participação de um grande grupo de amigos e também a participação de Muka Muriçoca a jornada que vai te deixar de cabelo em pé os mais divertidos nomes da web telinha juntos em um só barco navegando pelos rios da Amazônia a saga que deixará a saque com a de gêmeos a bordo comendo poeira contando com as grandes estrelas Everson Zóio Cauê Moura Júlio Rosiello Igão Subterrâneo Muka Muriçoca Celbitis Tom Toledo João Pica Seca Celso Cavallini Lucas Planos Ilícitos MC Garden Renan Risada de Foca E por último e mais importante o grande anfitrião desta grande trabalhada o Homem Selvagem o Grande Homem Natureza o Vergris Brasileiro aquele que chega sempre que você quer que alguém faça a sobremesa Richard Fasmusse Nós vamos três dias navegar pelo Rio Negro Nossa Nós vamos em comunidade indígena Nós vamos nadar com boto Nós vamos pescar Nós vamos buscar jacaré à noite Oh louco Nós vamos... Nossa Vai ser Pica das Galáxias Isso vai ser Puts Puts É aquele barquinho ali que tá empurrando a gente Olha onde os óleos deixam o copo dele velho Isso aqui já é parte do seu novo desafio, já? Hardcore Nossa Sangue Sangue de morcego Ego Meu irmão Ah Não Olha o que o velho trouxe pro passeio O que que é isso aí, Muca? Oi? O que que é isso? Narguilha, né? O velho vai montar o Narguilha Oh, não é Narguilha não Como é que é o nome? Na verdade, eu e a galera lá do meu bairro que a gente fuma junto chama Narguilha, né? Aqui, ó Pra provar que não é só Pyong Lee que faz mágica João veio ensinar um truque pra nós hoje A gente dá 10 cartas, ok? É 10 cartas 1, 2, 3, 4, 9, 10 Pensa numa carta Pensei Fala essa carta em voz alta Quero... 7 Um 7, ok? Um 7 Vocês esperam que eu dei 10 cartas e eles escolheram 7 É Fala o número de 1 a 10 agora É, 1 Me dá 1 a carta Você falou qual carta? Pronto Eu falei 7 7, pode virar aqui Essa aqui A gente tá melhorando Foi perto, foi perto Mano Assim, não tem mágica A gente tá chutando pra ver se dá certo Sei lá Ô, céu, bicho Deixa eu ver Se o navio parar E a gente tiver que pular A gente faz o quê? Nada, né, mano? Não É piada, né? Piada Piada eu gosto Eu gosto de piano Gosto de piano? Você tá vendo que o Renan Ele soube que o calor de um carvão Ia passar pro outro Isso é parte da matéria de física, né? Que a gente aprende na escola Tá E, então, ele é um físico E ele tá fazendo o quê? Viajando Ele é um físico turista, não é? Não, mano Eu vou me jogar pra as piranhas A boca, a zóia Essa foi boa Não, foi legal Mas as piranhas merecem Merecem ter o de alimento Vai lá Alô, mano Pra minha mãe Pra dona Síria Pra seu Claudio Pra todo mundo Seu Claudio é seu pai? Não, seu Claudio é meu irmão É que o seu Jorge já morreu E eu vou morrer igual a ele Meu pai morreu Se jogaram para as piranhas Vai, vai, vai Sou o que, DST? Esse negócio de humor Eu sou bom Vem aí As provas olímpicas Estreando seu grande atleta Grandiosíssimo Um dos maiores velocistas Encarador de aventuras Murilo Servi Vem aí Ó, o zóia Tá ligeiro agora O que, o zóia caiu? O zóia caiu, mano Mano, o zóia foi sair do barco Caiu na porra do rio Eu não filmei Porque eu não tava preparado O cara não existe O zóia foi escolhido Pra fazer parte do ritual É que ele vai tomar chibatada na cara Mano Nas costas Nas costas Se ele desistir Com a primeira escotada Ele não vai receber Ele vai ser um pabro vital Sim Toma Cara, não é questão de ser legal É um ritual E eu aceitei participar dele Porque... Eu não sei se você já reparou A gente não... Assim... Espaço é uma coisa que não tá em abundância Aqui nesse nosso quarto Nós temos três pessoas Uma delas é do tamanho de um armário E você traz uma mala do tamanho do King Kong Porque você quer trazer a bosta do seu narguilha Pra ficar fumando narguilha Quanto é você tem? Meu Deus Meu Deus A chicotada fez efeito Você está se tornando um deles Meu Deus do céu Alguém chama o Pedro Alvarez Cabral aqui Vamos exorcizar uma pessoa Piada histórica Você pegou essa? Por que toda piada que rola algum fato histórico Antiguidade Eu tenho que estar inserido? Eu mostro muito pouco eu nos meus vlogs Mas eu sou bem bonitinho, né? Eu podia parecer mais Você quer dizer que a Pia foi sério Me dizendo que apanharam Não, tu apanhou, né? Olha lá como apanhou Mas por que tu apanhou? Ele tentou pedir o WhatsApp da Índia Ela deu essa resposta Sabe o que ela falou pra mim? Atacou a mocônia pra cá na cara Quando ela falou isso, Fia Veio três índios pataxó Daqueles grotescos mesmo Com três bambus Me bateram Mas me bateram Mostra aí Sério mesmo? Sério? Tu é doido, hein, bicho Os caras pegaram o menino pra Cristo Aí eu levantei e falei Agora que eu apanhei Posso me casar com ela, Davis? Olha na fatica, tá calado Tu é doido, é É por isso que eu te falei Naquela hora, não foi? Que eu estive na aldeia E ele falava O que que é? Ela foi boa. Júlio, ele fica bêbado, ele fica fosco. Tá fosco? Tá fosco. Tá fosco ainda, tá fosco. Me limpa aqui, me limpa aqui. Ô, Lucas, por favor, mal preocupado. Barcão, dia 2. Fala pra mim, o que que é melhor que acordar com essa vista aqui, ó. Nossa, hein. Nossa, hein. Isso aqui, pessoal, é tudo água. É que dá pra ver que a terra realmente é plana mesmo, né? Os caras estavam certos o tempo todo. Galera que entende de barco, alguém aí sabe o que quer dizer? Alvorada? E os caras bateram aqui na nossa porta e falaram, alvorada. E aí ele falou, ô, eu não sei o que pode ser. Já pensou o ataque dos piratas? Pode ser. Chega um monte de cara com um saquinho assim, DVD Play 2, DVD Play 2, DVD Play 2, DVD Play 2, na minha mão aqui, ó. Vem ouvir um stand-up, pessoal. Vou deixar aqui na descrição. Putz, é muito bom. Todos os lugares que eu vou fazer show aí. Putz, essa aqui é a nossa prainha particular. Eu comprei pra você, amor. Quanto você pagou na praia? Quanto tá mais ou menos? Doze reais. É barato. Putz, uma mosca do Black Mirror. Eu não sei nadar, eu não sei o que eu faço. Mas e daí? Eu só passo vergonha. A água feita, eu não sei nadar. Esse aqui é aquele animal que bebe até vomitar, sabe? O gorfinho. Mano, isso aqui pra mim é gorfinho, mano. Não tem essa de boto. Você viu esses boto como são grandes? Esses aí pra jogar Street Fighter, você pega tudo e eles espreme assim. Você tá apertando todos os botões ao mesmo tempo. A galera gosta do meu humor. Caramba! Meu pai desceu. Pessoal, pessoal. Minuto da atenção de vocês aqui. Eu quero reservar esse momento pra um cara que trouxe tanta alegria aqui pra nossa viagem. Que tá animando o rolê. Caramba! Doi, 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 doi. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero te presentear. Eu trouxe um negócio muito especial pra não ser aqui. Eu precisava, cara. Que bonito! E aí, pessoal. Rapidão, rapidão. Fofinho! Nossa, cara. Fico emocionado assim. Olha lá. Não, mas é sério. Eu vou te dar um presente aqui pra você levar pra sua casa. Pra você lembrar pra sempre dessa viagem. Demorou? Beleza. Vou pegar aqui no meu bolso. Aqui, ó. Que legal, cara. Spider. 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 Você gostou? Spider. Você gostou? O que porra é essa daqui, mano? É o brinquedo lá. Você sabe que eu não gosto de ver esse daqui, mano? Você não gosta? O bagulho caiu no rio. Você tá louco? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que foi? Oh, mas que cliffhanger alucinante, não é mesmo? Você gostou? Tá se divertindo até aqui? Então espera até o próximo episódio que sai logo logo, tá bom? Essa turma ainda vai encarar coisas alucinantes como uma grande tempestade, animais imensuravelmente ferozes, pescaria e mais uma porrada de coisa. Sério, não perde o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, tá bom? E logo logo sai a parte 2 aí, espero que vocês tenham gostado, deixa aí no seu comentário o que você achou, valeu? Deixa o gostei, é nóis, tamo junto, um abraço!